E aí, paixão, vozinho Santos falando de amor, divulga que é sucesso Passei em frente da sua casa e não te vi Bateu a saudade, aí eu não te esqueci, nem vou te esquecer A voz do coração foi mais forte, então insisti Até que valeu a pena, dessa vez eu consegui Quando eu ouço você dizer meu contor preferido Aí, isso mexe comigo, me deixa assim sem ação, na contramão Meu corpo arde feito brasa, queimando em desejo Lembrando dos seus beijos, me afogo em solidão Eu te vi, tava maravilhosa como imaginei Eu te vi, olhando nos meus olhos, assim eu sonhei Eu te vi, tremeu meu corpo todo, eu me senti no céu Eu te vi, vontade de beijar teus lábios cor de mel Arrocha, aperte, ô paixão Quando eu ouço você dizer meu contor preferido Aí, isso mexe comigo, me deixa assim sem ação, na contramão Meu peito arde feito brasa, queimando em desejo Lembrando dos seus beijos, me afogo em solidão Eu te vi, tava maravilhosa como imaginei Eu te vi, olhando nos meus olhos, assim eu sonhei Eu te vi, tremeu meu corpo todo, eu me senti no céu Eu te vi, vontade de beijar teus lábios cor de mel Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É o apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Ei, paixão demais Fãzinho solto falando de amor Divulga que é sucesso Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente E você tá arrumando o que ela bagunçou Sei que esse sentimento é pendente Insiste em bagunçar a minha mente Um dia vai passar, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido algo em menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É o apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente E você tá arrumando o que ela bagunçou Sei que esse sentimento é pendente Insiste em bagunçar a minha mente Um dia vai passar, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido algo em menos complicado Que não tivesse no presente Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Mas aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É o apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É o apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Eu vou fazer um contrário Se liga nas prasas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã Receber café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar a louça minha não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vida lixo Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vida lixo Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Eu vou fazer um contrato Se liga nas prasas Assina aí embaixo Que não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã Receber café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho com banheira de espuma E depois do jantar a louça minha não é sua Já vou deixando bem claro Que esse contrato é vida lixo Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vida lixo Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Me desculpa vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpa vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Alô Fabiana Aquele abração Alô Valda Alô Bianca Divulga que é sucesso Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza Mas você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô Dono do Bar Puxa uma moda E hoje eu vou encher a cara Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Te mando mensagem Você visualiza Mas você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô Dono do Bar Puxa uma moda Puxa uma moda Põezinho Santos Quer encher a cara E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô Dono do Bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô parceiro Manuel Divulga que é sucesso meu irmão Oh paixão E essa é da minha autoria Mais ou menos assim Mais uma vez estou aqui Pedindo o seu perdão Eu sei que fui covarde e bobo Com essas minhas traições Um homem quando erra chora Mas não é fácil admitir E por causa desse orgulho bobo Eu quase te perdi Sem querer Eu te magoei Eu te machuquei Mas por favor não diz Que é o fim Mais uma vez estou aqui Pedindo o seu perdão Eu sei que fui covarde e bobo Eu sei que fui covarde e bobo Com essas minhas traições Um homem quando erra chora Mas não é fácil admitir E por causa desse orgulho bobo E por causa desse orgulho bobo Eu quase te perdi Sem querer eu te magoei Sem querer eu te magoei Eu te machuquei Mas por favor não diz que é o fim Sem querer Eu te magoei Eu te magoei Eu te machuquei Mas por favor não diz que é o fim Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te traiu é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Um leito atenção Eu escrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado No sorriso dela Eu tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Vai não chore agora E lê o texto inteiro Ela tem sua boca Ela tem seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é explosivo Ela tem um do mesmo Amor eu te trair Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te traiu é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Um leito atenção Eu escrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado No sorriso dela Eu tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Vai não chore agora E lê o texto inteiro Ela tem sua boca Ela tem seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é explosivo Ela tem um do mesmo Amor eu te trair Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Oh 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 Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Ah, se esse tempo passar Tento me desprezar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra metade é você Não existe nenhum espaço Pra eu querer alguém de novo Pra mim só existe você E é nessas horas Que meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E é nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Basta só você aqui Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Ah, se esse tempo passar Tento me desprezar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra metade é você Não existe nenhum espaço Pra eu querer alguém de novo Pra mim só existe você E é nessas horas Que o meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você É nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Basta só você aqui Alô, Rony, meu patrão Essa é pra você Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida É ser solteiro Bem disse, adiantou alguma coisa Procurar a leve é o passageiro Beijar umas quatro ou cinco bucas Com beijo que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou na boca errada Lembrou da boca certa Entrou em uma gelada Lembrou de minha coberta Saber se alguém perfeito Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Bem disse, adiantou alguma coisa Procurar a leve é o passageiro Beijaram umas quatro ou cinco bucas Com beijo que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou, beijou na boca errada Lembrou da boca certa Entrou em uma gelada Lembrou de minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Eu era, eu era Poxa vida Só restou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Oh, que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dó demais escolher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda estou no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior Se eu tô só o pó E a culpa é sua Que não teve dó Poxa vida Só restou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz Já foi mais feliz esse sujeito Oh, que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dó demais escolher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda estou no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior Se eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior Se eu tô só o pó E a culpa é sua Que não teve dó Só dessa vez Dicesse que as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente discutir Prefiro que cê fique aqui Aos poucos vou mudando Vou me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo Pra não te ver partir Corre, entre, bate a porta E jura que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito O seu lado no guarda-roupa Se estamos tão diferentes É isso que envolve a gente E tudo que me faltar Eu completo com você E a espera de você Já fazia mais de um mês Eu sei me perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez Só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente discutir Prefiro que cê fique aqui Aos poucos vou mudando Vou me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo Pra não te ver partir Alô meu parceiro Paulo Souza Divulga que é sucesso Pego o telefone Não consigo disfarçar Fico ansioso Esperando você me ligar O tempo passa Não dá mais pra te esperar São quatro da manhã E o meu desejo é te ligar Me dá uma chance Não podemos assim terminar A nossa história de amor Tem que continuar Trava esse áudio Discutir quando acordar E vejo o que me fez passar Ah, ah, ah Pensando em você Já bebi uma, duas, três Na quarta Virei o copo de vez Na quinta me fez chorar Não deu pra segurar Bebi demais Essa moda me faz lembrar Das noites Sofrida na solidão O rádio tocou A nossa canção Eu quebrei meu celular Não deu pra segurar Bebi demais Essa moda me faz lembrar De nós dois Eu pego o telefone Não consigo disfarçar Fico ansioso Esperando você me ligar O tempo passa Não dá mais pra te esperar São quatro da manhã E o meu desejo é te ligar Me dá uma chance Não podemos assim terminar A nossa história de amor Tem que continuar Trava esse áudio Discutir quando acordar E vejo o que me fez passar Ah, ah, ah Pensando em você Já bebi uma, duas, três Na quarta Virei o copo de vez Na quinta me fez chorar Não deu pra segurar Bebi demais Essa moda me faz lembrar Das noites Sofrida na solidão O rádio tocou A nossa canção Eu quebrei meu celular Não deu pra segurar Bebi demais Bebi demais Essa moda me faz lembrar De nós dois De nós dois E essa é pra recordar Oi, tudo bem? Parabéns Parabéns Como é que você está Há quanto tempo Que a gente nem se fala Oi Fiquei sabendo que vai se casar Na cidade todo mundo comenta Parabéns Parabéns Nem tô acreditando Você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz Só fazer você sofrer Você sofrer Confessa que mentiu Dizendo que me esqueceu Para de marro e fala Diz que teu amor sou eu Achei que com o tempo A gente ia se acertar Já era É leite derramado Não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso Não dei o abraço a torcer Mas foi melhor assim Mesmo sofrendo Vou dizer Felicidades pra você Nem tô acreditando Você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz Só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu Dizendo que me esqueceu Para de marro e fala Diz que teu amor sou eu Achei que com o tempo A gente ia se acertar Já era É leite derramado Não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso Não dei o abraço a torcer Mas foi melhor assim Mesmo sofrendo Vou dizer Felicidades pra você Felicidades pra você